Oi, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina reuniu na semana passada técnicos e especialistas para discutir tecnologias para a produção de segunda safra. O Mauro Andrade, o nosso repórter lá no Paraná, acompanhou. Eu estou com o Renato Arantes, ele é presidente da Associação dos Agrônomos aqui de Londrina. Renato, mais uma vez satisfação, fala um pouquinho da importância de se discutir tecnologias para a produção de segunda safra. Primeiramente, Mauro, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, sempre prestigiando nossos eventos. Muito nos agrada você estar aqui junto conosco nesse tipo de oportunidade que nós temos de divulgar tecnologias dentro da associação. Bom, a segunda reunião de tecnologia para a produção de segunda safra visa, de certa forma, trazer tecnologias inovadoras para o plantio de segunda safra, que de certa forma no passado já foi até julgada com um nome até muito pejorativo, que era o milho safrinha. Hoje não, a magnitude que o milho tomou na produção de segunda safra hoje, inclusive a maior produção de milho no Brasil, é de segunda safra. Esse evento em si agrega na sua grande maioria técnicos, agrônomos, profissionais, que trabalham com isso, absorvem esse tipo de informação e no dia a dia vão aplicar isso para o engrandecimento da produtividade. Obviamente não é a cultura que, quando se considera uma segunda safra, ela não vai ter os mesmos níveis de produtividade quando você planta verão. Porém, é importante você analisar o sistema como um todo. Quanto que eu colhi da soja, quanto que eu colhi do milho e fazer uma somatória disso tudo. Que aí, nós, como Brasil, se tornamos imbatíveis, porque são pouquíssimos países em larga escala que conseguem adotar esse sistema de produção. São duas, três safras que entram num ciclo só. E eu, até nós aqui como associação, recomendamos muito, além do plantio de segunda safra, como deixar essa cobertura, esse solo sempre não exposto. Adotando plantios de cobertura que vão fazer toda uma reciclagem de nutrientes que estão no solo, trazer isso para cima, aumentar o teor de matéria orgânica, propiciar maior conservação de umidade dentro do solo. Enfim, são inúmeras técnicas que se discutem aqui, para que cada vez mais o Brasil siga sendo o grande abastecedor de comida. Lembrando que no milho, como você recomendou, o milho hoje tem multiuso. Você tem para alimentação humana, tem para alimentação animal e agora a grande cadeia que entra a parte da bioenergia. Renato, obrigado pelas informações, sempre muito úteis, sempre muito conectadas às demandas do setor. Mauro, muito obrigado mais uma vez. Quero ressaltar aqui que nós, aqui como associação, estamos muito felizes porque temos a oportunidade de trazer para esse tipo de evento cerca de 40 parceiros. Estou arredondando os números aqui, mas nós temos inúmeras instituições que prestigiam e engrandecem esse tipo de evento. E vocês, como mídia, também podem estar aqui, sempre estão aqui conosco para prestigiar e engrandecer esse evento. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Renato Arantes, ele é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Londrina, sempre promovendo eventos conectados ao setor de grande importância e que fala para uma plateia muito qualificada de técnicos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.